A Eva está sumida, não é, filho? Sim. Chama ela. Vamos estruturar. Ela vai usar um biscoito para ela. Vai dar um biscoito para ela, não é? Sim. Eva. Eva, cadê você, Evinha queridinha? Evinha queridinha, cadê você? Cadê você? Não precisa se esconder. Não precisa se esconder, não fica com vergonha da gente, Eva. Eu tenho um biscoito para você. Vem, Evinha. Vem, Evinha. Vem, Evinha. Vem, 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 vem. Cadê a casinha? Pode se ajudar muito bom para se esconder, né? Pode ser. Sabe quem morava aqui nessa casinha? O cachorrinho Chaolin. Tu não lembra do Chaolin, né? Lembro. Lembra? A gente não lembra, não. Nem lembro quando o Chaolin faleceu. Acho que você era bebê, eu acho. Vou perguntar para o teu avô. Olha aqui, a casa dos meus coroas. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem que cortar esse aqui e botar foto aqui. É? Tem o carvão, de repente, olha. Aquela doença que deram. Já faz cinco anos, eu acho. Isso aí era para dar já. Para dar fruto. Agora tem que cortar. Qual que era a fruta aí mesmo? Pocã. Ah, sim. Aquela vergamatona grande. É? Comprou muito de cheiro. Nunca vingou. Nunca vingou? Nem, por Deus. Olha aí. Estou fazendo pose, hein? Eu não estou te mexendo. Eu não estou te mexendo. Então vai daqui pela camisa furada. É, não estou só em casa. Não, para foto, para foto, bota a mão na frente. Está foçando o barulho. Não sei, nós estamos em casa. Ele está te mexendo. Ele está te mexendo. E ele não está... E ele está te batindo. Está te mexendo. Está te batendo ou não está te mexendo? Ele não está te mexendo. Ele vai falar que eu não tenho aqui. Eu acho que tem que acertar o barril para falar Eu vou até rir Eu vou até levar para...